Boa tarde a todos. Cumprimentar o nosso Presidente, Dr. André Ventura. Cumprimentar a organização da Convenção, uma pessoa do nosso Vice-Presidente, Embaixador Tanger Correia, mas também o nosso querido Jorge Galvez. Cumprimentar ainda a Convenção Distrital de Santarém, uma pessoa do seu Presidente, Dr. Manuel Estéreo, nosso arfaitre e todos os demais aqui presentes. Apesar de não ter relatos oratórios, nem vi, vou tentar explicar um pouco daquilo que se pretende e exige para a generalidade dos eventos do Partido, em especial quando está presente o Dr. André Ventura ou alguém em sua expressa representação. Os eventos chegam, devem ser pensados e desenhados para ser um mês de espetáculo e de cultura e de política, obviamente. Têm de passar uma imagem forte, com recurso a alguns elementos fundamentais, como, por exemplo, a decoração. Utilizando a imagem do Partido, do nosso Presidente e do Candidato, mas também a um som de qualidade com as músicas que nos caracterizam e a todos os demais artefactos que nos permitam recriar um ambiente com o cunho que já nos é característico. Por efeito, passo a enumerar algum do material que consideramos fundamental para o sucesso dos eventos, no que a parte política diz respeito. Um palco ou estrado que permita uma boa visibilidade e destaque, decoração no local dos discursos, que pode passar por um ecrã de grandes dimensões, emitir sequências de imagens do Partido, ou colocar rolapes e bandeiras, mas sempre, sempre com bastante decoração. Se possível, um jogo de liso de palco que ajude a criar algum efeito cénico. Púlpito, um bom som profissional de preferência e técnico de som, sempre que possível, para além de um microfone com tripé. Quanto às músicas, a quem ainda não está e vai organizar eventos, terei sempre o gosto de as enviar, juntamente com a explicação de como e em que momento as passar. Durante a refeição, sempre que houver, não deverá ser passada música. Não deverá haver lugar a espetáculos de música ao vivo ou de qualquer natureza, para que seja fácil aos participantes conversarem granavelmente entre si. No limite, coloquem-lhe a música a ambiente suave. Se quiserem oferecer algum tipo de atuação, façam-lhe, por exemplo, entre o jantar e o início dos discursos, talvez logo após a sobremesa e durante o café. Recomendo vivamente a presença de um fotógrafo profissional, ou caso não seja possível, de um amador experiente, com o material fotográfico à altura do meu trabalho de imagem. Este fotógrafo deve ter indicações expressas para não fotografar as pessoas enquanto estão a comer. Não é simpático e resulta mal fotograficamente. Importante respeitar as recomendações da BGS quanto ao número de lugares, quer na sala, quer por mesa, mas também quanto à higienização a ter devido ao surto pandémico. Todos sabemos que quaisquer erros que se cometam nesta matéria, recairão publicamente sobre o sucesso do evento. Estarei sempre, como sabem, à disposição de todos para tirar dúvidas e contribuir para que os eventos sejam um sucesso onde quer que se realizem. Contem comigo. Aliás, a obra geral, caso o nosso Presidente esteja presente, eu deverei acompanhá-lo em coletiva, pelo que estarei presente, para vos ajudar a todo momento. Ainda há alguns pontos de bastante importância. Como muitos dos nossos eventos de campanha têm o formato de jantar comício, é importante terem atenção à composição da mesa nova. O critério de introdução de lugares, até certo ponto, deverá ser de organização, em ir a pessoa vulnerosa à aprovação do diretor de protocolo. E salvo guardando alguns aspectos. Quanto aos lugares, André Ventura e algum convidado novo deste. Caso esteja presente algum vice-presidente do Partido, deverá ser convidado a estar na mesa, desde que, pela contingência atual do número de lugares, aceite-o sozinho. O Presidente da Distritária e da Conselhia Organizadora, ou o seu representante, deverá estar na mesa para receber. Caso presente, o candidato autárquico do Conselho, em que o evento se realiza, também deverá estar presente na mesa nova. Os restantes serão discutidos pontualmente comigo, dado de verem também ser colocados elementos da comitiva que acompanha André Ventura, já que muito dela é composta por diretores nacionais. A mesa nova deverá ser uma mesa destacada das demais, pela sua localização ao tamanho, mas nunca colocada em presidência. Isto significa que deverá sempre ter lugar de ambos os lados, com condições de, por questões de segurança, se puder colocar o nosso líder, de costas para o aparelho e de frente para a sala. Regra geral, apenas protocolemos de lugar a lugar a mesa de honra. No entanto, é importante que os demais convidados com relevância protocolar, bem como os restantes membros da comitiva, tenham tantas mesas reservadas junto à mesa de honra, quantas necessárias. Lembremos que alguns estão a trabalhar. De referir que a segurança pessoal de André Ventura deverá ser colocada na mesa mais próxima dele, com boa visibilidade para este e para a sala. Por último, referir que as inscrições dos Presidentes das Comissões Políticas Distritais, bem como os seus Vice-Presidentes, deverão ser sempre e, em quaisquer circunstâncias, aceitos pelos seus pares quando organizam eventos nos seus distritos. Quanto aos discursos, a ordem será, primeiro quem está a receber, depois deverão discursar por ordem de relevância política, do menos para o mais relevante, sendo a última discursar, caso esteja presente o Presidente do Partido. Apesar de muitos dos nossos eventos terem formado jantar comício, é importante outro tipo de ações. Lembro que nem todos os nossos potenciais eleitores têm condições de ir a jantares. Isto é muito importante. Mais, não esperem por André Ventura para fazer campanha. A campanha faz-se todos os dias, em todos os conselhos, em todos os equipamentos. Juntem-se, agarrem bandeiras e façam comícios de rua, sessões de esclarecimento. Juntem-se, agarrem bandeiras e façam roadas. Vão porta a porta. Ouçam os problemas de cada uma das pessoas. Peçam-se por vocês em conjunto com elas e depois façam ouvir a vossa voz. Levem alegria, levem boa disposição, mas principalmente levem sinceridade, retidão e honestidade. Se o fizerem, estão a levar convosco a esperança. Muito obrigado. Viva André Ventura. Viva Oceira. Viva o povo português. Viva Portugal.